Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão? Mercado reagindo bem a essa troca de dominância do Bitcoin. O Bitcoin tá aí dando um pouquinho da sua dominância para as criptomoedas e a gente tá vendo alta de todo o mercado. O mercado continua subindo a sua capitalização, são 3 trilhões, 420 bilhões de dólares, o volume caiu 21%, mas são 140 bilhões de dólares. O índice de medo e ganância continua na ganância extrema, posição 82, enquanto o Bitcoin ainda tem uma dominância muito alta. São 56% para o Bitcoin, 12.0% para o Ethereum, as duas estavam com 70% agora, estão caindo aí para 69, 68% aí oscilando e podem começar a transferir esses valores para as criptomoedas. Nós temos destaques hoje para XRP subindo 1.91, Ions Network batendo 1.10, Hype 9.62, você tem Shiba Inu chegando na casa dos 30, você tem aí outras criptomoedas subindo muito forte e outras criptomoedas já fazendo pullback. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no meu canal. Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Nós podemos ter um mês excepcional, que podemos ter um mês com início de rompimento, um mês que pode ir bater o meu outro alvo lá, que é o 123 mil com rompimento da máxima dos 99.588. A gente pode ter um mês de abertura com alta muito forte, o mensal, eis o X da questão. O mensal está chegando na sobrecompra e o meu medo é que esse mensal na sobrecompra faça com que os indicadores parem de subir. Só que eu acredito que ela vem testar os 123 mil dólares e o Bitcoin testa esses 123 mil dólares pelo gráfico mensal. E aí sim, ele faz um pullbackzinho para dar a sua última pernada de alta. Então, a gente deve ter o mês de dezembro bastante agitado e emocionante. O mês de as próximas semanas podem ser de alta e aí você abre um dia aí, uma semana que foi de queda. Poderia ter testado aqui, não testou. Pode abrir rompendo aqui as máximas, explodindo na alta e indo embora, testar os 123 mil e depois iniciar o grande pullback, tá? E aí a gente só vai ter alta depois de maio aí e pode ser que a gente tenha uma grande alta para o meio do ano que vem e o mercado chegue ao seu fim. Então, a gente tem um mercado extremamente interessante com uma possível forte alta e aí o mercado está se preparando para uma grande explosão e uma tendência de alta. Bitcoin muito forte, pessoal. Gráfico diário aí tentando subir novamente. Nós temos aqui um padrãozinho de bandeirinha de alta num triângulozinho. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui dentro, tá? Porque está bonito. Isso aqui é uma cunha aí que pode ser rompida a qualquer momento para cima. É ascendente, normalmente é rompida para baixo, mas do jeito que o mercado está, eu acho muito difícil ser rompida para baixo. Assim, sem mais nem menos. Então, aqui ainda é de continuidade de alta e o preço deve continuar a subir aí mais forte. Então, não se enganem porque o Bitcoin vem com muita força compradora para esse rompimento. Se romper esse topinho aqui dos 98.600, vem buscar os 99. E aí começa a outra aceleração de alta, outra brincadeira aí para os players que estão apostando no Bitcoin. Imagina quem comprou o Bitcoin a 15 mil dólares e se arriscou. Ganhou. Não está grana. Eu sou Romaro Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando, pessoal, que eu não dou recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e fui.